E aí Clashers, beleza? Bruna Clash da área, mais um vídeo pra vocês, galera. Estou aqui na minha conta principal, estou aqui com o baúzinho mágico e agora tem que ser, galera. Por quê? Porque eu vou jogar o baú, o baú não, o desafio maluco que me deixou nervoso. Temos aqui o baúzinho do clã também e aqui está 8 barra 3 novamente, 8 barra 2, né? 8 barra 2 novamente é a terceira vez. Mas vamos jogar agora, agora, porque eu não quero nem conversar, não quero nem pensar em perder. Golem, claro, golem, Adriloquito pegamos, balão, é óbvio, balão é óbvio, veneno, tronco, tronco, ele tem barril de goblins, ele tem barril de goblins, tronco. Beleza, goblinsitos ou espírito de goblinsitos, né? Acho que goblinsitos, dá pra gente poder aproveitar e jogar por trás do golem. Vamos de goblins, isso mesmo, vamos de goblins e vamos lá, é o Adriloquito do Royale Pump, galera, isso mesmo, esse aí é o cara. Bom, saímos com a mão mais ou menos ali, não saímos com o golem na mão, mas é perigoso sair com o golem, então tá bom. Vamos de balãozinho e vamos colocar atrás aqui os goblinsitos pra ver o que dá, né? Vai que cola, né? Vai que cola, vamos lá, vamos ver. Ai, caraca, nossa, joguei o tronco. Joguei o tronco, fiquei com medo já, mano, porque se ele jogar agora o barril de goblins é o que eu faria. Ele não deve tá na mão, beleza. Salvou um pouco, mas nem tanto, porque nós vamos tomar dano ali, hein? Tomamos dano, tomamos dano demais aqui, cara, meu Deus. Vamos lá, vamos lá que a gente tem que defender, mano, tem que se preparar porque ele vai vir fácil. Ele vai vir rápido, mano. Lançador na mão, se ele soltar o barril de goblins... Cara, ele não vai soltar. Então, a gente pode soltar aqui de repente o golem aqui atrás. Boa, ele colocou o coletor, é hora de colocar o golem aqui atrás porque ele gastou um pouco. Dá tempo de se preparar um pouco mais. Ele não tem elixir pra vir com o barril de elite, por exemplo, se ele tiver, entendeu? Cavaleiro lá atrás, beleza. Vai dar pra gente fazer um combozinho. O complicado é que ele tá com o coletor na tela, mas vamos lá, né? Princesa... Ai, caraca, vamos lançador. Lançador pra defender? Boa, lançador pra defender, show. Beleza, tá. Vamos aqui. Por enquanto tá de boa, não vamos precisar fazer muito, não. Vamos colocar a minha princesa aqui atrás. Agora a gente vem forte, galera. Agora a gente vem forte ali. Ele colocou mais um coletor, mano. Meu Deus do céu. Caraca, você é louco, mano. Mas a gente tá dando dano lá, hein, mano. Agora vamos finalizar com o tronco ali pra ele poder bater um pouco mais e também tentar chegar com aquele lançador, que aí vai ser top, mano. Ele colocou ali... Tá, ele colocou muito bem o goblins com dardo, mano. 800, tá bom. Estamos bem, galera. Estamos bem. Muito bom. Agora tem que segurar. Nossa, ele colocou... Ai, agora complicou. Agora complicou. Só tem o lançador, ele colocou dividindo. Vamos tomar dano, galera. Não tem como. Vamos tomar dano. Vamos tomar muito dano. Tá, vamos lá. Vamos tentar fazer novamente um combinho. Ele colocou o terceiro... Nossa, o terceiro coletor na tela, mano. Terceiro coletor na tela. Vamos de princesa aqui atrás? Tá, acho que não, mano. Ai, meu Deus do céu. Não vai dar muito bom, não. Vamos de arqueira, vamos de arqueira, vamos de arqueira. Meu Deus, tronco, tronco, tronco. Agora vou de tronco. Agora vou de tronco e pego bom. Beleza, não vamos tomar dano ali no tronco. Beleza, defendemos muito bem. Defendemos muito bem. Morterão ali atrás pra segurar. Vamos tentar dar dano de novo com aqueles doblezitos que ele tá deixando passar, né? Ai, ele tá com veneno, mano. Ele tá com veneno no mortero. Beleza. A gente bateu bastante dano. Mais uma vez. Ai, a princesa focou no... No cavaleiro. Vamos lá. Vamos segurando. Agora tem que usar o tronco ali pra travar esse cara aí. Boa, trava... Ai, caraca. Boa, lançador, lançador. Nossa, ele vai dividir. Dividiu. Ferrou. Complicou. Agora ele vai derrubar. Ele vai derrubar. Nossa, não derrubou, mano. Não derrubou, mano. Ó, o dele lá do outro lado. Ele tá com veneninho. Tá com veneno. Vou colocar morteiro. Vamos pro outro lado porque a gente vai derrubar ele também. Muito provavelmente. Então vamos lá. 10, 15 segundos. 68. Ele vai derrubar. Vamos tentar salvar esse morteiro. Lá do outro lado, o lançador provavelmente vai dar conta junto com o meu tronco. Meu Deus, 5 segundos. A gente vai derrubar. Ele vai derrubar aqui embaixo. 4, 3 segundos. Ele vai esquecer. Nossa, o veneno não vai conseguir. Segundos. Vamos mandar... Ah, obrigado. Molecote. Mandando carinha, carinha, carinha. Vamos mandar um obrigado pra finalizar também, molecote. Vamos mandar um obrigado aqui pra finalizar. Carinha. E é isso aí. Agora sim. Obrigado, rapaziada. Muito top. Conseguimos vencer o desafio. Boa. Vamos lá. Conseguimos 9 vitórias. Boa, mano. Tá aí nosso baú gigante. Nosso baú da estratégia. Desafio da estratégia. E agora vamos abrir, né, rapaziada? Vamos lá. 4 cartinhas. Ouro mais 4 cartas. Vamos lá. Tem que dar um bom. Ó, carrinho de canhão. Boa, molecote. Goblins, lanceiros. Vamos, vamos, vamos. Vai dar sorte. Tesla. Tesla muito bom. Beleza. Tesla não é muito bom, não. Tá, tá. Eu errei. Fornalha. Fornalha é melhor. Fornalha é melhor. Fornalha é melhor. Beleza. Tá valendo. Não ia vir nada de muito bom mesmo, cara. É baú gigante. E aqui, baú da estratégia. Será que vem uma lendária? Imagina a lendária, mano. Ouro mais valquíria. Mais uma aqui. 3 cartinhas ainda. Espírito de gelo. Mais 2 cartas, mano. Vamos lá. Próxima carta. Flechas. Tá. Nada de bom. Mais uma mosqueteira. É. Não vem nada de bom aqui. Com certeza. Meu Deus do céu. Desesperador, rapaziada. Desesperador. Não deu realmente. E é isso. Estamos aqui. Finalizamos. Agora sim. Finalizamos o desafio. Tá completo. Conseguimos tirar o peso das costas. Não tem mais rage. Se você quer ver eu dando rage nesse desafio aqui, vai aqui em cima nos cards que tá lá em cima, mano. Tá desesperador. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, já deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Fui. E hoje nós que dá pra revida cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e adiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda e que vida me dá.